De acordo com a sentença, os povos indígenas do oeste do Pará, moradores de regiões por onde passam os rios Trombetas, Baixo Tapajós e seus afluentes, devem continuar recebendo cestas básicas enquanto vigorar a situação de emergência decorrente da Covid-19. A demanda para fornecimento das cestas surgiu em 2020, no início da pandemia, quando o MPF acionou a Justiça Federal com o objetivo de garantir a segurança alimentar e sanitária de povos indígenas que vivem no oeste do estado do Pará. Segundo o Ministério Público Federal, o fato de muitos desses indígenas terem que se deslocar para as cidades a fim de acessar benefícios sociais e adquirir alimentos pode ter facilitado a propagação do coronavírus na região. Em decisão liminar, a Justiça já havia determinado o fornecimento de alimentos e materiais de higiene básica. Mas, de acordo com o processo, os itens foram fornecidos somente até o primeiro semestre de 2021. Ao ordenar a retomada do fornecimento, o juiz Jorge Peixoto, da Segunda Vara Federal em Santarém, salientou que perdura, embora aparentemente se encaminhando para o final, o quadro que justificou a concessão da liminar em 2020, tanto que continuam sendo adotadas diversas medidas pelo Poder Executivo no contexto da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus. O descumprimento da ordem judicial pode acarretar multa diária de R$ 10 mil.